Não tem composição que você vai clicar só se você pegar o boneco que funciona naquela compra. Carry não é meta, mas funciona contra aquelas coisas lá contra, né? Tipo, um Fredran. Coloquei um Clint ainda, cara. Clint e Iritel? Ah, alguém deu uma trollada lá, hein? Um Argus é um bom pick, velho. Joguei hoje de carry, ela ainda tá derretendo. Mas só late game, não compensou brigando weird com ela. Ah não, isso aí sempre foi, velho. Carry foi uma vez forte só, quando o cooldown da 2 dela tava muito curto, velho. Assim, no nível que eu pava, acho que 1 ou 2 níveis. Aí o... Aí a 2 dela tava com o cooldown de 1 segundo. Aí, tipo assim, pra você pegar a carry, velho, era impossível. Ela dava ataque, basculava, ataque, basculava, ataque, basculava e ficava, tipo, infinito. Aí ela era meta-ban nessa época. Aí a Monton tirou isso. Pode virar em mente a Monton da reajuste na habilidade de 2 dela de cooldown. Porque fica muito quebrado, muito quebrado. Essa 2 dela fica ativando toda hora. Porque se eu não estiver enganado, quando ela pula com a 2, ativa 2 ataque básico. Aí o ataque, ataque, pulo. Ataque, ataque, pulo. Ataque, ataque, pulo. E aí GG, velho. Fica gigantesco. Ô, Revolts. Ô, Revolts é monstro, hein, mano. Obrigado, viu, Revolts. Bom descanso. Demorou essa vitória. Depois você vai assistir no YouTube essa play, hein, mano. Depois você vai assistir no YouTube. Obrigado, Revolts. Aí a vitória vai ser pra você, irmão. A vitória vai ser pra você, meu parceiro. Vamos lá, hein, rapaziada. Eu vou fazer a build da carry que eu gosto, tá? Fazer a padrão carry que eu curto. A build que eu curto. É porque eu me sinto mais seguro, mais broken. E eu peço skin. Peço skin, peço a build. Pensei que eu tinha acertado a... Ah, um, velho. Se eu tiver acertado a um, acho que dá até pra brigar ali. Agora eu tenho que esperar aqui. Eu já vi que o cara tá aqui. Tá, ok. Primeiro item, mech. Com frontinho. O enfrentador do cara joga bem, rapaziada. O enfrentador do cara joga bem, velho. Puxa. Tá bom, bem jogado na cara, velho. Tá bom, bem jogado, velho. Ele chuta, hein. O que que é, francão? Fica aqui. Eles não vêm aqui, hein. Deixa eu te matar aqui, a gente... As cara já fez Lord mesmo. Não pode tomar a ultimate dele, né? Senão é F. Senão é muito F ali. Nossa, ele cancelou o F do Franco, será? Será que ele cancelou o F do Franco? Olha, ele empurra com a 2, eu não sei se cancela. Acho que cancela, né? Conta o ar com sua maçã lá no XP, lá. Vamos dar B nisso aqui, porque tá perigoso já. Vamos dar B que tá perigoso. Cara, eu também não sei não, velho. Não sei não, velho. Não sei o que que os caras lá cancelou, não sei o que que os caras deixou. Dá uma olhada no chupete lá. Mas aí quando chegar lá, a gente lê na live aqui, aí você fica sabendo. Ficou bom, ó. Nossa, boa forma, muito. Ficou bom, gente. Vamos fazer um chão feito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acertou, velho A coisa não tá por lá A coisa não tá por lá Hum, quase, hein? Dá pra levar aqui, hein, rapazada? Beleza, God Nice, nice, time Puxar o bot lá Não, Franck fez a boa aça Franck fez a boa a gente ganhou o TF Fez a boa a gente ganhou o TF E ainda levou o mid ainda Foi muito bom Aqui é bom você upar sempre a 2, tá? Sempre a 2 pra você dar call da dash mais vezes Fazer o Cinturão do Trovão que eu gosto muito, velho Posso sair Gosto muito do Cinturão do Trovão, velho A carry fica tanque, fica danuda Dá lentidão, o cara não corre É muito bom, velho Posso muito, posso muito Ai, ai Ok, ok, ok Quanto o cara tá dando o Rudolf Se eu ficar no meio termo com ele Ele acaba me solando Se eu chegar próximo dele, eu mato Mas se ele ficar no meio termo de hitbox Ele tem um alcanço maior Perde a briga Tá, os dois a gente se rescata lá embaixo Dá pra pegar o buff Aqui, eu tô sem ult Sem ult, sem ult, retira Com essa build aqui Você não fica com um DPS muito alto, tá, rapaziada Só que Você fica muito, muito resistente, velho Aí é bom brigar só na ultimate Se você não tem tanto DPS Que é dano por segundo Por causa da sua build Você vai segurar um pouco Mas você tiver sua ult e inspirar E você acaba compensando a build Pera Nossa, ainda bem que ele ia ultar pra trás Ainda é ele errar a ult A gente ia focar do Franco Se eu acho que eu tomar aquela ult Eu não sei não se não morro, hein, rapaziada Vou aquela ult abaixo uns 4K Não sei não, hein Tô 200 de vida, hein Aqui eu posso fazer a caçadora, tá Posso fazer a caçadora só pra derreter mais rápido Os tanques Nossa, parece que eu tô alagado agora Que isso No caso do Fredrin lá Aí eu vou fazer a caçadora E eu posso fechar a defesa mágica ainda Pô, não Isso, passa, pô, não Temos agora a pouco Salve de edit com o emblema tank Build full tank O Clint causava Dano surreal O Clint é fortíssimo, cara O Clint é fortíssimo, fortíssimo Nice e gancho Porque o gancho foi arriscado Mas nice Lord nosso Vamos ver O Shaguar tá tiltadaço, meu parceiro Nossa, é que o Shaguar deve estar de main, né Olha o nome dele Ele tá de main aí Deve estar um pouco revoltada, né Se você fazer mais ataque na Carol Ela mata mais fácil Óbvio, né Só que assim, cara Você mata Não tão igual Mas ok Você tem dano pra matar E aí você Você consegue tankar, velho É GG Aqui eu podia fazer um bastão, tá Fazer um bastãozinho aqui Só pelo conteúdo Não dava pra ir um pouquinho mais de defesa Tá dano, chegou Ó, só com a boletinha fatal E se eu tomar o Shaguar vou de base Cara, se ele acertar é cagado, hein Meu Deus Quase Quase, quase Tá, beleza Vamos nessa Um golpe, um abacate Famoso, né Famoso Ah, a Carol vai fazer penetração Não precisa O dano da Carol não é baseado em penetração É baseado em dano real Então Faça coisa que irá beneficiar o dano real dela Caraca, nem sai na foto, velho É o T pra ver se ia Um golpe, um abacate Um abacate Jogando bem razoávelzinho Sem colocar Sem dar over, né Over é o que? Quando você tá ganhando E aí você começa a forçar sem objetivo Aí você acaba entregando o jogo à toa Vamos jogar aquele basiquinho do ML Tá forte, vai fazendo o Lord Vai levando torre Faz o Lord levar torre Faz o Lord levar torre Quando não tiver mais torre Faz o Lord e acaba o jogo E agora Bastãozinho feito GG Agora é só ir pra braço Espero o Lord ir pra braço Mas os caras seguram Ah, tem dois a descer, né Vamos ver Eu acho que a Kyrie podia ter embaixo do nome dela Os stacks, né rapaziada Da passiva O que vocês acham? Embaixo do nome dela Não embaixo do inimigo Ah, mas também não ia dar pra acumular Faz sentido, faz sentido Porque mesmo se ela tivesse 3 stacks Podia ser inimigo diferente E não ia bater É muito um fazer Se ela nerfa a carry Ou não Deixa mais broken ainda Na verdade Vamos ver agora Fortíssimo Pra par do Franco F Meu parceiro Quase fui de berço, velho Tomei uma skill do mago Quase fui de berço Será que ele vai me puxar aqui? Não é possível Ou é possível Não vou pagar pra ver, não Não vou pagar pra ver, não Isso aqui eu quero ganhar Não, miúda Vambora Acho que vou ter que colocar a tena A teninha acho que tá bom Só que assim eu tô batendo muito Né Ou a gente pode fazer uma criação Né A famosa O limite de ataque vai bater horrores Aqui Enfim Eu só dei uma ult só Só o favor do cinza Um golpe Um golpe Um abacate O Christian convertido Em velocidade de ataque Mas tá bizarro aqui Um abacate 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 Ele tá na moita ali Mas acho que eu não solo Acho que eu solo ele e tal solo, não? Deixa eu ver Ah, só que Esse cara puxou o mid, tipo Só puxou o mid, velho Ele não pode puxar assim, velho Assim os caras seguram Só tem o mid pra segurar, de vez em bot slide Deu ruim, não é assim que puxa não, troca Tem que puxar certinho, velho Tem que puxar certinho, senão é GG Se puxa assim, os caras seguram Não adianta brigar, os caras tem dois ADC Elite Game agora Dois ADC Elite Game é loucura Ai, ai Olha o Over Vino, não, se a gente morrer Acabou, velho, ó É, tantos segundos pra nascer ali 50 segundos, talvez Morrer todo mundo, acabou o jogo Tá, o Franco não falou que vai ir Tchau, clintão, hein Eu vou puxar o clintão Será? A gente tá fazendo os Lords, né, devagar Tá com o Lord devagarinho, cara Posso dar um pick-off mesmo Nossa, foi meia barra, rapaziada Caraca, filho, olha o dano Ah, mas aí não, né, Jungle, do céu Pô, o Jungle sabe que vai ter Lord, cara Ele vai fazer split, é super minis em todas as rotas Tem que esperar, mano Deixa os minions puxar sozinho Loucura isso aqui Os minions vêm que é maior Tem que esperar, nem adianta tentar brigar Pode pegar, isso aí a gente explode Jungle por Jungle, bora Não confiou, rapaziada Não, não, isso aqui não Pega o Django dos caras Mantenha um ritmo Beleza Ah, cara Olha a última que o cara acertou, velho Mas os caras fez Lord não, rapaziada Os caras fez Lord não Pô, ele até o início já tomou, puf, já sumiu E o medo agora de abrir as moitas, velho O cara não vai ter um tom avançado assim, cara Eu acho que o cara foi muito doido E qualquer coisa o Argus dá GG Paga o pavê não, fila Morreu Pai, cara O cara quer acertar o caçar, será? Cara, vai, vira nele, velho Boa Beleza, rapaziada Deu bom, velho Ah, os caras morreram lá à toa, velho Acabou de fazer o Lord, espera, mano Vai outro Lord Free Vim, então tá muito danudo, velho Queria fazer até o Imortal aqui Vambora, não vai adiantar nada ficar aqui Vou pro Lord ator Retira Beleza, francão Fez a boassa, meu parceiro Fez a boassa É isso, é isso, meu parceiro É disso que a gente tá falando Do gancho afiado Preciso Frio e calculista É disso que a gente precisa Do gancho, filho Toma Chegou, a gente mata Tem que ser rápido Meio termo ali A gente perde GG, GG Apenas o Lord encostou Daquele jeito Inspirar Imune WP, WP Jogo bom, jogo bom, rapaziada Amanhã a gente joga uma de ranabinha Com a nova skin, né Com uma Uma partida difícil Mas tá bom, deu bom Aquele padrãozinho Carey funcionou Vou falar pra você Carey deu uma Uma causa de dano ali Legal, hein Quer ver? É, não foi tanto assim, né Não foi tanto Era só dano preciso, né Mas GG Mas ela matava muito fácil Os tank dos caras, mano Viu P I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I